Você me alagou Encheu minha represa Você, Itaipu Você, minha beleza Sem você, eu a soreio Sem você, sou prato cheio pra solidão Peixe, peixe de onda O que cargas d'água Você finge que não O que cargas d'água Você me inundou Ancouro Sem sigilo Você, Malibu Você, Rio Nino Sem você, do meu lado É tiro em cheio no meu coração Batalha naval O bem no meu coração O que cargas d'água Você finge que não O que cargas d'água Você finge Você é minha dança da chuva Meu concurso Camiseta molhada Sem você, sou peixe fora d'água Sou tsunami Sem você, meu bem Faz som de Niquelis Singuin' in the rain Quando você vem 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 Você me inundou Ancouro Sem sigilo Você, Malibu Você, Rio Nino Sem você, do meu lado É tiro em cheio No meu coração Batalha naval O bem no meu coração O que cargas d'água Você finge que não O que cargas d'água Você finge Você é minha dança da chuva Meu concurso Meu concurso De camiseta molhada Sem você, sou peixe fora d'água Sou de tsunami Sem você, meu bem Mas sou de Niquelis Sim, em mim também Quando você vem Você é minha dança da chuva Quando você vem 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 Tu é doente! Muito obrigado!